FESTEJO DE TRADIÇÃO FESTEJO DE TRADIÇÃO É A FESTA DO MOITI Essa festa é filação Pô, no FESTEJO DO MOITI FESTEJO DE TRADIÇÃO É A FESTA DO MOITI Essa sim é tradição É o FESTEJO DO MOITI Ela arrasta a multidão Vou pro festejo do MOITI No MOITI No MOITI Vou dançar no MOITI Eu vou dançar no Lombadão No MOITI Vou dançar no MOITI Vou dançar no MOITI Eu vou dançar no MOITI Festejo de tradição, é a festa do Moite Essa festa é viração, vou no festejo do Moite Festejo de tradição, é a festa do Moite Festejo de tradição, é a festa do Moite Essa festa é viração, vou no festejo do Moite Festejo de tradição, é a festa do Moite Essa sim é tradição, é o festejo do Moite Ela arrasta a multidão, vou pro festejo do Moite No Moite, vou dançar, no Moite, vou dançar, no Moite Eu vou dançar o Lombadão, no Moite Vou dançar, no Moite, vou dançar, no Moite Eu vou dançar o Lombadão Eita, festejo do Moite, eu festejo do Moite Vamos embora, hein?